Olá meus amigos, bem vindos novamente. Gente, hoje nós vamos falar de um jogo indie chamado Dust, A Lies and Tale, e o que eu curto de falar de jogos indies é que a história por trás sempre é uma cruzada, parece até a bucha ao santo grau. Então, para começar, vamos falar um pouco sobre isso. Inicialmente, Dust era para ser um desenho animado independente, que estava em produção quando seu criador teve a ideia de fazer o jogo. O desenho foi adiado, mas ambos os projetos tinham partido do mesmo universo, e parte do trabalho feito para o desenho foi aproveitado no jogo. E Dust é mais um daqueles jogos feitos por apenas um cara. Jim Dordrell é o cara que fez praticamente tudo sozinho, só teve a ajuda do seu amigo Alex Brandon para compor as músicas, que fez um excelente trabalho. O mais foda é que Jim é um ilustrador profissional, mas nunca trabalhou com games. Na verdade, ele tinha nem ideia de como produzir um jogo, e muito menos como programar. Buscando informações, ele descobriu que a Microsoft descolava kit XNA para desenvolvedores indies. E foi assim que ele conseguiu arrumar um kit de graça. Com o kit em mãos, ele meteu as caras e começou a fazer todos os tutoriais que ele achava na internet. E foi assim que ele começou a dar vida ao projeto. O cara começou a trabalhar feito um louco condenado, e ficava cerca de 18 horas por dia trabalhando no jogo, alternando entre a programação e a produção de arte. Só que toda a grana que ele gastou até então, foi custeado por ele próprio. E a fonte uma hora acaba né amigo? Para piorar, sua filha estava prestes a nascer, e o cara estava ficando duro. Foi então que aconteceu a virada. Em 2009, ele decidiu mostrar o pouco que ele tinha conseguido fazer no evento Dream Build Play. Que é um evento destinado a mostrar projetos indies e promover alguns tipos de competição. Bom, cara, ele simplesmente ganhou o evento. E nem ele esperava, foi uma cagada imensa. E com um prêmio, ele conseguiu se manter um pouco mais, e o seu projeto ganhou bastante destaque. E no ano seguinte, no início de 2010, a Microsoft entrou em contato, e fechou com ele para lançar o seu jogo na Xbox Live Arcade. Porra, meu irmão. É muita cagada, é foda pra caralho né? Tudo deu certo pro cara. Mas quando tudo parecia ir muito bem, quase que tudo vai pro rabo. Inicialmente, só viriam textos e portates simples dos personagens. Mas Jim queria melhorar a qualidade do jogo, e decidiu colocar os diálogos narrados. E empolgado, ele escreveu mais de 1.700 linhas de diálogos, para mais de 40 personagens. Sua equipe de áudio que ele tinha contratado, conseguiu terminar o trabalho em tempo recorde. Porém, para o resultado ficar realmente bom, ele teve que reanimar todos os portates dos personagens, e sincronizar a animação com o sistema de áudio do jogo. E isso durou vários meses. E quando ele finalmente pôs os diálogos no jogo, o game não funcionava mais. Por inexperiência, ele fez uma cagada tão grande, que o game fudeu de vez. Não funcionava nem fudendo. Tudo que ele conseguia ver, era uma tela preta, e as vozes dos personagens que ele tinha acabado de colocar. E como o prazo estava acabando, ele não conseguia consertar o jogo. Ele teve que remover tudo que ele tinha colocado. O trabalho mais de um ano jogado fora, por nubada. O cara entrou em desespero, começou a chorar feito louco, mas não teve jeito. Então, ele refez um sencial para poder lançar o jogo a tempo. Já que a merda estava feita e não tinha mais jeito. Depois dessa historinha bonita, vamos falar do que interessa. Dust conta a história de um herói que perdeu a memória e está em busca de respostas. Sobre suas origens e seu passado nebuloso. Ele também sofre daquela doença crônica, que faz com que seu personagem tenha uma puta vontade de ajudar qualquer desgraçado que encontra pela frente. É um clichê, mas é bem feito e logo você não vai mais se importar com isso. A primeira coisa que vai te chamar a atenção é os gráficos e a arte peculiar. Ela é toda feita e pintada a mão, o que dá um ar de desenho animado ao jogo. Ela é inspirada no trabalho do animador Dawn Blut, que trabalhou para os estúdios Disney nas décadas de 70 e 80. O subtítulo do jogo, I Lies on Tail, é referência a um dos trabalhos dele, chamado American Tail, de 1986, que contava as aventuras do ratinho Feevel e sua família recém-chegada à América. Os cenários são de longe os melhores já vistos nesse tipo de jogo. Eles são tão detalhados e coloridos que você chega a babar. Cada um transmite vida própria e tem alguns efeitos climáticos bem legais. Dust chega ao melhor estilo Metroidvania, aonde você deve adquirir habilidades para alcançar áreas que até então estavam fora do seu alcance, tendo bastante foco na exploração e esse é um dos pontos fortes do título, já que os cenários e o lab design são muito bem feitos, tornando uma experiência muito boa andar por este mundo. Além disso, ele recompensa muito bem os curiosos, com salas cheias de tesouros ou desafios que testarão suas habilidades em troca de itens raros. Os elementos de RPG também estão presentes aqui. Além do clássico sistema de experiência e level up, o jogo está repleto de side quests, bem legais e recheadas de easter eggs. Ele ainda conta com um sistema tradicional de craft, aonde você deve buscar materiais para confeccionar melhores equipamentos. E o combate é de longe um dos pontos altos do título. Você porta uma espada chamada Ara, que além de ser estilosa, conta com várias habilidades especiais. E uma ajudante chamada Figget, que te auxilia com magias. O legal é que sempre vai ter um monte de inimigos na tela para servir de playground, para você treinar seus combos. Chat Dust não tem praticamente limites. Você pode espancar toneladas de inimigos com uma facilidade imensa, seja no ar, na terra, não importa. A jogabilidade é tão boa e tão simples e fluida, que é muito fácil de fazer as coisas. Tudo que você precisa ter é imaginação. Uma coisa que fica bem notável, são as inspirações em 5 of the night da Konami. A Lucard foi uma grande influência, saca só. Para finalizar devo dizer, o que seria da gente sem os indies? Dust é um excelente jogo, é rico em todos aspectos, ainda tem uma trilha sonora orquestral e dublades excelentes. Algumas coisas não ficaram tão bem acabadas, devido ao tempo, como as sequências animadas são de péssima qualidade. Mas nada que diminua o jogo, já que todo o resto é muito acima da média. Dá pra ver em todo lugar, o esmero e a dedicação do autor em trazer o melhor dele para o jogo. Dust é um jogo feito com amor, de um cara que ama games, para quem ama games. Então compre agora, é um jogo muito barato e que você deve experimentar. Beleza? Então galera, obrigado por tudo e até o próximo Parons Lair. Valeu! Tchau, tchau.